Música Um tempo que eu estou fazendo tudo, eu vou dar um pouco prazer ou prazer. Então a gente queira quando a gente está aqui, vai voltar para o pessoal do que a gente vai acumular. Logo de novo, então eu quero estudar o Bratzel. Eu quero estudar aqui. Eu vou estudar aqui com a gente. Você é um bom tempo que não vem pra fazer o que eu estou fazendo aqui. Essa é a primeira coisa que eu estou fazendo aqui. Ele não é uma coisa que eu estou fazendo aqui. E aí está? e sei lá para você também, o meu amigo, tem que saber o que você fica de um dia de um dia. Então, eu não vou sentir a pessoa porque você é um dia. Eu não sei. Eu nem sei. Eu não sei. Eu não sei. E agora o tempo do vídeo é só estudando, e vamos lá��a o truque. Então a gente tem que se animar preste, e temos que ensinar o truque, e tem que virar o truque. A gente tem que virar o truque na verdadeira, Certinho, é um lugar pra poder dar coisa. E aqui eleсон, trabalhamos as perdconomia. Mind i do organismo. islandSAs no timeframe do GOD da worka Então, mais luto7 003 003 004 003 003 004 004,004 004 006 1844 004 004 004 005 004 004 005 004 004 005 tracked decidido com 4200 007 004 007 005 003 005 004 005 Emile, fifth out closed un mudançado de ver. A Aqnish, 10 mil e-trona, 60 mil e-trona, 60 mil e-trona. O que acontece agora, quando há um lugar onde o seu marido, não há um lugar certo de vermelho em relação a ele. E o meu nome é aquele que você quer dizer que... E o que fez a fazer, o cara que o cara ficou, o cara que quer fazer, o cara que o cara que você vê, o cara que você vê, o cara que eu vou. Mais uma vez que você viu, você vê, o cara que você vê? Não é só isso? Dos anos atrás, o cara que você vê, E de poderla de tese de dar um dia, e de poderla de ser difícil de dar um dia, e de conversão. E do nosso trabalho, e do nosso futuro, o nosso futuro, o nosso futuro, o nosso futuro, ... um tal e iman, o orgulho, e iman, o que se no húshal hayata e insano, que nasceu da luz buzú, é o limite. Suet babas, um antepati un austuíramam跳, kerecen görülmesão, um domínio e mazul görülmesão, O que é isso nos comentários, porque o que é isso? O que é isso? A gente não vai ter que ver se, porque o que é isso? É que a gente vai fazer o que é isso. E a gente vai ver se ver com a gente, a gente vai ter que ver com a gente. E isto a atalha do Canto. Ali Espelah, da Canto, ao mesmo... ...3NEV alexia é o que, a qual será o meu bem menos, o que não atrasou? 3NEV alexia é que, o que você pode fazer um grande, Mas o dia a que era grande delgulha, ou é que a que era grande delgulha. Então, o que era? Bem-vindo, eu sou uma palavra, que eu não quero que eu tenha um bocadinho, de um bocadinho. De um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Elas do hecho de se dizer que o 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 que era, é um desmaiço. Orgai da... Ba vuottem, dá o cara para o que ele não tente nos filmar, que o Raqqiu que ele não tende a propriedade à Kirquistão, você acha que o país está sentindo. Mas? O cara para o que ele não tem Golda, Jornada da Volta do Evangelho, o que ele não tem que estar tendo a saber, ele não tem o cara para ver com ele. Heu corromou o corpo, chiquitou, 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 tomatan, tuas caras, cabalhas, suportes, dar uma perda. E sobradinha, comselhe, austrasse, e a perda. E assim, o que Deus teusse, Deus teusse, que você teusse, Deus teusse, Deus teusse, Deus teusse, para se levar, mas semes, que se tornou a perda, Beijos, senhava, Jacques Dias de Kölü de 4cm de Kölü, e 3, 5cm, ele, Eriko. Eita aqui. O que é ele? Boa tatuna inserida da primeira hora que cuidar dele Eriko, e a sua vida semula, o que adi ite sa faim, o que é ele, ele, ele? Jornal da Bengarra, Eu não quero ver, ou até o 3600 KSF, aqui embaixo de, atta afir, típico de típico, que os anetem, um caso de a Rengarra, 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 Mas... Não pois, não é isso? Me doblar, não são muito mal, mas que não era. A gente não fazia o que ela era, mas não dizia que era o 1º do plano de Deus. Mas o que era que era? O que era aquilo? Eu acho que o homem é uma paixão. A água que não era o que era, ainda era assim. Então, o que nós é o travel, o que nós não sabemos, o que nós não sabemos que hoje é o. Nós não sabemos que hoje é que o dia ele é deelia, o que nós temos que deixar com ele, nós não sabemos que o tempo do um um, que é um tempo. ao lado, de que eu gostaria. E aí, o de alambate. O de alambate, o o do datai é o que você acha. Anda pressione de a gente se me deixa a perder, desde que o da talagem, o de alambate, o outro no chute, o TNNN, 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 o TNNNN, o TNNN, o TNNNH, o TNNN, o TNNN, o TNNN, o TNNNN, o TNNNN, por isso que, ele estava criando, ele agora pelo homem tem recurso tyrann Das eu consigo do time nessa coisa ou de um foco por ter uma história do alho por ter Mas aqui, no Hospital Anadisiara, o Manau, então o Anadisiara, o Manau, a pedra de verdadeira, é um garão. Por isso, Jesus, o da preenCentos, o Manau, o time é um garância, o Manau, o time é acertado. Isso é verdade. Não pode ficar dele, não pode ficar dele. Ossob descrirem o senhor Kela Barra. O que ele quer dizer é que... E milhâna, e a minha chamba, que ele éography dele, o homem como ele quer dizer. Eu quero dizer que o senhor Kela Barra é um abração, mas vocês se conhecem o senhor Kela Barra é um abração. O tempo hidralbado num , um certo carácto, um certo carácto no seguro. Por isso que nós temos que ter uma força de mostrar o seu controle de um certo carácto, um certo carácto e um certo carácto, um certo carácto. Eu acho que nós vamos fazer isso, mas vamos lá. Eu acho que não tem ideia de que vocês devem achar isso. Eu não vou falar, mas é tudo isso. Eu não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 Eu não estarei. Então, o que vocês entendem é? Eu não estou. Bem, eu tenho, eu tenho. Eu estou muito bem, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então, ele não sabe como é que sim, como é que eu vou fazer. Mas ele tem uma vez que a gente não tem uma corrente de tudo. Só que sei lá, a corrente de nada é que ele é, é que o é que eu vou fazer. Então, ele tem um direito de ser um tempo, a corrente de todos. Começou da corrente de tudo. E como se dizem que, eu vou fazer a corrente, eu vou fazer a corrente de tudo isso. Como se dizem que, se dizem que, eu vou fazer. Esses são, é que eu vou fazer. Hala da Sêntu é lheu interagir de risco é tudo! Sêntu é lheu interagir, Senão, o meu corpo, na verdade é, na verdade é, na verdade é tudo. É tudo isso que você quer dizer, na verdade é que é tudo, no mundo quer dizer tudo, é tudo isso, não é tudo isso, é tudo isso que você quer dizer. Mas, ao mesmo tempo que você quer dizer que você quer dizer isso, Assim como, a criança era uma joia com sangue, um homem um pequeno e pai, um homem, um homem de eleição, um homem de joia com mulher. Quem se vê no mensagem? Então, há um homem, um homem no mundo, Simula, simula o que é, aplausa mesmo, aplausa mesmo, e simula muito apartments. Por que não, por que não há o coral de hoje a dia, o que não se salva a 있는데, E o que o dia da kardia, o número de ele é a luta que o 사람들이 trazer os cempo. Somos da privilíbete ao público, o povo é de natürlich maras, de serginido, de tocar numéricamente, serginido o mundo, onde a participação receber os cempo. E ele indigno, ele mandato, ele mandato, ele mandato, ele mandato, ele mandato. Até o tempo que você faz palco e atrasou o seu poder, liga da estrada no que ele dizia. Na verdade, a gente mandou, que as vezes, a pergunta que a gente vai oferecer o ponto de alcançar o que ele dizia. E a classe da esta oak? A gente pode afetar, não. porque o será que antes podemos juntos vir ao olhar para desigualmente? Para a gente não conseguir contigo. ou na parte de fora? Pele à parte de fora dele? Não hágos. De te concrete para todos que juntos, ser fundamental para todos que juntos juntos. É apenas a grande família que se良 Par operatingina durante siguientelung. Da galera. E Deus só Thomas depois secou a parte da primeira, E isso aqui, o mesmo que você dá um cara? Bem, o mesmo que você aflata? Seu com o que você tem ele dentro do Brasil. Você tem que ver isso aqui. Tem que ver um cara. O mesmo que eu gostava. Basco, o objetivo de caralho, é assim que o que ele tem como essa a melhor que a прокlúcar, o que ele está em consideração com que ele tem que ser mais rápido, você está em consideração está em consideração porque eu esses livros, eu sinto como Fieldhouse, com essa verdadeira. Agora, temos que ser feito, eu sinto que a gente não está a transformadora. Essa parte diz o que é que é o brilhante, o brilhante da era do brilhante, ele sempre o brilhante, vai ser, do brilhante, que é o brilhante, tem que ser que se torne com vocês. Pois é que é que é que é que é que é que é o brilhante. Ele é bem, porque é que é que é o brilhante, E o trabalho da matemática. Então, sente o que pode ser usado? Você está ali. Você está aqui e está aqui. E está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui e está aqui. Ele está aqui. O meio é de esta oportunidade. Ele está aqui e saindo que ele está aqui. Então o melhor foi de que foi, o melhor foi, o melhor foi, o melhor foi, o melhor é que eu gosto de fazer. Mas até o maior foi da Kisina agora, mais um pessoal que você não gostou, ou seja, para o pessoal que você quiser. Bem, o senhor, o melhor foi, o que você iria ouve, experimentos. Mas é que você pode pegar, é que você vê que seja duro aqui. Você não tem dado atenção, se você for. A qual é o problema? Se você quer gravar a nota, que pode seja envolvido por toda aoshita. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, A gente pode passar a bateria, a gente pode passar o tempo, Então, eu sou ele para o tempo. Então, eu estou aqui no momento. Eu estou aqui no momento. O ano, eu estou aqui no momento. Eu estou aqui no momento. Até a bem, nunca queira. Eu não estou aqui no momento. É, você... Ou eu era do tempo. Eu sempre a gente vai pra lá pra ele ir ao final. Eu costumo que o que você precisa fazer, eu tenho que falar, e eu usei o arto da terra, e aí eu usei a competição, alternativa em cima. Você faculty, isso é maravilhoso, Bom, não me dá, eu terei muito aikkê-la integral, mas eu te vou fazer isso, porque eu não sei o que você tem, mas eu não vou fazer, mas eu também não sei, é assim que eu não vou fazer, Então, vamos lá. 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 vi a caz. Bir peygamber modeli daha. Kendisina peygamberlik iksiri her çocukken verilen bir insand. Şöyle başlar, ya Yahya komşan Allah muhatap muhatap sensin, verin Yahya'dır. Allah'ın hitabı kime? Aciz kuluna ama onur ederek, şeref ederek, onu bizzat ismiyle sesleyerek. Ey Yahya dedi Allah. Ne mazzam bir hitaftır bu. Ne büyük bir şereftir Yahya içeri. Allah'ın onu seslenmesi. Adıyla ona muhatap, onu muhatap alması. Onunla konuşması. Mazzam bir ilişki, bir buluşma. Hangi birimiz istemeyiz? Allah yanında imtiyazlı bir kul. Seçkin bir kul. Allah'ın memnun olduğu bir kul. Üstün gördüğü bir kul. Benim oğlum öyle olsun kim istemez? Madem isteriz, ayağı yere bassın bu isteği. Yolunca, yordanınca isteyelim. Yani zekeriya gibi. Geçen haftalar bunu anlattık. Ey Yahya. Ey kendisi can. Diri. Temas ettiği her insana can katan, dirilten, toplumu dirilecekleri mesajlara, hayat tarzına davet eden, hayatın bizzat iksirini taşıyan kişi. Hayat için bir vasıta veriyorum sana. Sarıl, hayat bununla her dem canlı kalsın. nedir o vasıta? O sebep, o vesile indirdiği Allah'ın kitabıdır. Yani şu anda önünde duran Kur'an'dır. Aleyhisselamın Kur'an'da ifadesini bulan, şu ayetle bize hitap ettiğini duyduk. Ya eyyühellezine amen, eyman edenler. Allah'a ve Resulüne icap edin. Hemen koşun. Niye ki? Neye çağırdılar ki? Size hayat katan bir modele çağırdılar. Hayat katan bir düzene çağırdılar. Hayat katan bir vahye çağırdılar. Bir mesaja, bir öğretiye çağırdılar. Duraksamayın, tereddüt etmeyin. Çağırıldığınız an oraya doğru koşun, dedi Allah. Bize hitap bunu söyledi. Vahyin temas etmediği hayatta ne kadar nokta varsa oralar karanlıktır ve ölüdür. Kuzil kitabe. Kitabı al. Kitabı al. Kitabı aklımla al. Tefekkür etmek suretiyle. Kitabı gözüne al. Bakmak, ibret almak suretiyle. Kitabı diline al. Gündeme getirip zikretmek suretiyle. Kitabı kalbine al. Onaylamak, tasdik etmek, sadakat göstermek suretiyle. Kitabı toplumun gündemine al. Paylaşmak suretiyle. Kitabı hayat damarlarımızdır. Sure suret. Ayet ayet Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle bize hayat kattığı bir vesiledir, bir öğretidir kitap. Kitapsız yaşayan, ölü gibidir. Kitapsız evler, kitapsız kalpler harap olmuş ev gibidir. Kitapsız toplumlar, ölü toplumlardır. Ölüden korkulmaz. Siz yeter ki hay olun, geri yaşayın. Ölüden korkulmaz. Bütün dünya mezarlıktaki gibidir. Hay bir müminin karşısında. Şu kitabın öğretisiyle yaşayan bir müminin karşısında bütün dünya mezarlıkta yatanlar gibidir. Ne güçleri doğrudur, ne sloganları, mağaraları, ne kullandıkları vasıtalar, ne mevki makamları, ne bizi tehdit ettikleri sözleri, ne nüfusları, serapa bunların hepsi hayaldır ve batıldır ve sahtedir. Ölüdür yani. Ölüden korkulur mu? Hayır, diri olanlar ölüden korkmazlar. Bizim korku nedenimiz biz dirilik iksirini yitirdik. Vahyi yitirdik biz. Peygamberin öğretilerini, örnekliğini yitirdik. O nedenle ölüyüz. Biz, biz ölü olduğumuz için onlardan korkmaktayız. Ya Yahya, ey Yahya. Yahya kimdir? Allah'ın velisidir. Yahya kimdir? Allah'ın rızasını hedeflemiş bir kuldur. Rızasına ermek üzere çabalayan bir kuldur. Yahya kimdir? Yahya kimdir? Yakup hanedanının ailesinin mirasını devralan, ilahi vahyi yaşadığı çağa taşıyan sorumlu bir mümindir. Peki bizden istenen nedir? Yahya'nın izini sürmektir. O halde Yahya neyi devraldıysa aynı şeyler bugün bizim içinde olmalıdır. Yakup hanedanının mirası. Hazreti Yakup aleyhisselam ve on iki oğlu. Ne diyoruz onlara? İsrailoğulları değil mi? İsrailoğulları diyoruz. On iki oğlu. Hazreti Yakup'un on iki oğlu. Yaramazlığı olmaz mı hiç bu insanların? Elbette olacaktır. Günahları, eksiklikleri olmaz mı? Elbette olacaktır. Hatta bu günah kendi kardeşlerini öldürme günahı bile olsa elbette olacaktır. Ama kalpte istikamet, niyette doğruluğu olduğu müddetçe, amelde gücümüz yettiği kadar emre bağlı, ilahi emirleri yaparak ona bağlı, yasaklarından mümkün olduğu kadar kaçınarak ona karşı müttaki olunduğu müddetçe Allah günahları bizimle kendisi arasındaki ilişkilere engel görmez ve ne diye tanıtır Yakup'un çocuklarını? Ben on bir yıldız gördüm. Her bir kardeşi Yakup, Yusuf Peygamber'in ne diye görüldü rüyada ki peygamberlerin rüyaları sadıktır, doğrudur, neyse odur. Ne diye görüldü? Gökteki yıldız olarak görüldü. Yıldızlar yol göstericidir, aydınlatıcıdırlar. Yusuf'u öldürme günahları onların ışıklarını söndürmedi. Yol göstericilik özelliğini bitirmedi. Allah bir günahı, bütün bir hayırları kapatacak kadar büyütmez. Affeder de geçer. Bizden affetmemizi istediği günahlar, yanlışlar, eksiklikler konusunda Allah hayli hayli affediştir. O nedenle Yakup Hanedan'ın mirasını da devraldı Hazreti Yahya Aleyhisselam. Ya Yahya dediğimiz zaman aslında kimin muhatap aldığını anlıyoruz. Zekeriyye Aleyhisselam'la olan diyaloglarından bütün bu özelliklere sahip. Ya Yahya bu bir kitabı, kitabı al. Bir kuvveti ciddiyetle al. Zamanını ona göre programla, halini ona göre ayarla, mekanını ondan dolayı temiz nezih tut. Onunla buluşacağın, kitabı okuyacağın zaman hem mekan hem zaman hem hal en uygun şekilde tutulsun. Hal, akıldır, hal dildir, gözdür, kulaktır, hal kalptir, hal elle, ayakla ortaya konan amellerdir, eylemlerdir. Hal, bu hallerin hepsi kitabın önünde ciddiyetini takınmalıdır. En ölü zamanlarımızı, en yorgun hallerimizi, en nam-ı sahip yerleri, Allah'ın kitabını okumak, onunla buluşmak için değil, tam tersi. En nezih bir yer, en uygun bir zaman ki gecenin bir yarısıydı, ilk öğretilerinde Cenab-ı Hakk'ı bize kalkın kitabı okuyun dediği vakit, gecenin yarısıydı. Söz de tam manasıyla anlaşılır, gecenin o yarısında dingin kalkmış bir vücut olduğu için, ortam da sessizliğinden dolayı tam da okunanın anlaşılacağı müsaitliktedir. İşte bundan dolayı geceleyin, kalkın ve Kur'an'ı tertil üzere, ağır ağır, sakin, yavaş yavaş, düşüne düşüne, sindire sindire okuyun diyor Cenab-ı Hakk. Kitab-ı kuvvetle tutun. Bunun üzerinde tek başına, sadece bu konu üzerinde belki birçok oturum yapılabilir ama biz hepsini bir sohbette bitiremeyeceğimizden dolayı yavaş yavaş, hafta hafta yol almaya çalışacağız inşallah. Kitab-ı kuvvetle, ciddiyetle tutun. Biz ona henüz daha çocuk iken hikmet verdik. Değerli arkadaşlar, çocuk teyit geçti. Abdullah İbn-i Abbas öyle der, nadiyallahu anh. Çocuğa Kur'an öğrettiğiniz zaman, çocuğa hikmet verilmiş olur diyor. Çocuğa Kur'an öğrettiğiniz zaman, çocuğa hikmet verilmiş olur. Bizim, henüz daha yeni doğan bir çocuk için yaptığımız bir takım işler var. Sünnet anlamında görüp yaptığımız işler. O işler, aslında çocuğun anlamlı bir varlık olduğunu, anladığını, hissettiğini, idrak ettiğini, aldığını gösteren işlerdir. Ezan okunması gibi. Ezan okunması gibi. Mekanlar bırakın bir çocuğu. Mekanlar içinde işlenen eylemlerle etkilenirler. Hayırsa hayır namına, şer ise şer namına. Onun için mekanların en şerlisi neresi der peygamber? Sallallahu aleyhi ve sellem çarşılardır. Mekanların en hayırlısı neresi der? Mescitlerdir. Çünkü silahiyet eder. O maneviyet. O okunan şeyler. Bir ruhtur. Duvarlar olumla hayat kısınır. Kütüğün üzerinde aleyhisselam uzun zamanlıkta verilmiş. Kütüğün üzerinde. Cansız bir kütüğü. Kökü olmuyor. Yerden kesip. Bağı kokmuş. Zaman sonra kendisine yüksekçe bir merdiven, yani yüksekçe bir yerde konuşması için merdivenli bir hitap yeri hazırlandığında kütüğü bir tarafa bırakmış. Kendisi o merdiven olarak yapılan şeyin üstüne çıkmış. Bütün cemaat dinledik diyor. Bir inleme sesi. Kimden? Kütükten. Kütükten bir inleme sesi. İnlemez bir insan. Peygamber tüm sizinle konuşuyordu. Sizin üzerinizde. Çünkü mekan vardır diyen mekana hava atar der aleyhisselam. Kendisine zikredilen bir dağ, zikredilmeyen bir dağ der ki bugün ben benim üstümde Cenab-ı Allah'ın yüceltildiği, zikredildiği, yad edildiği bir hal yaşadım senden daha üstün. Aleyhisselam elini kütüğün üstüne koyuncaya kadar o inlemesi durmuyor. Mekanlar önemlidir. O nedenle evleri şerden ve şer saçan, görülen görülmeyen güçlerden korumak, uzak tutmak istiyorsak, söze dikkat, işe dikkat, fikre dikkat lazımdır. Bunların hayırla beslenmesi, hayırdan oluşmasına özen göstermek lazım. Yoksa oralar şeytanların kiri taktığı yerden bulmuş. Kavgalar bundan da başlıyor. Kavgalar, huzursuzluklar, anlaşmazlıklar bundan da başlıyor. O hal, o ev içerisinde yaşayan çocukların ahlaki bozuklukları, hoşunuza gitmeyen bir takım alışkanlığı var. Bunlardan kaynaklanır. İstisna kaide olmayacağına göre genel hüküm budur. Anne baba isterse çocuklarını güzel bir Müslüman yetiştirebilir. İsterse Yahudi olarak yetiştirebilir. Aleyhisselam'ın hadisi bu. İsterse Yahudi olarak yetiştirebilir. Bu genel hükümdür. İstisna etmektir var mı? Ona henüz çocukken hüküm verdik. İki anlama gelir. Hüküm hükmettir. Yani bir şeyin hakikatini kavrama yetisi. Bir şeyin hakikatinin doğrusunu kavrama yetisi hikmet. Bir başka anlamıyla hikmet akıldır. Biz çocuğa daha küçükken onu akıllı kıldık, akıl sahibi yaptık. Onu ehven basit görmeyiniz. Anlamaz, dinmez, şakmaz diye düşünmeyiniz. Onunla ilişkinizi düzgün tuturuz. Onu daha çocukken hüküm hikmet sahibi kıldık. Hazreti Yahya'yı Yahya yapan hasletleri bakın öğreniyoruz. Hani peygamber izinde olacaktık ya, modeller öğretiliyor. O gibi olalım diye, Hazreti Yahya gibi olmak neyle mümkün? Birinci haslet. İşte şunu tutmakla mümkün. Şu anda dilim onu tutuyor size konuşmak üzere. Şu anda kulağım onu tutuyor, onu dinlemek üzere. Şu anda aklım onu tutuyor, düşünüp anlamak üzere. Şu anda kalbim de onu tutuyor. Hakikatini onaylayıp, sadakat duygusu taşımak üzere. Bir de ellerim, ayaklarım, eylemlerimle onu tutacak. Ne emredilirse emir olarak yapmaya, yasak olarak kaçınmaya yönelik. Müminin hali, kitabı ciddiye alması, kuvvetle tutmasıdır. Bu birinci hasletti. İkincisi, hikmet ve akıl sahibi olmak. Aklı önemsemek, onu işletmek. Çok ilginç bir haber okumuştur. Fih tarihinde, kaybolmuş anlar filan. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhıyla, Peygamber Efendimizin aleyhisselamla hızlıla geçirelim. Ebe Azer, buyurun ya Resulullah. Gün gelecek insanlar, çok ibadetle sözüp ona, Allah'a yakınlık arayacaklar. Ama sen o gün aklınla yakınlık ara, diyor. Sen o gün aklınla yakınlık ara. Anlamadım ya Resulullah. Aklıdan varsa zaten ibadet değil miydi? Ama akıldan yoksul ibadet takliktir. Körü körüne bağlılık, Allah'ın murat ettiği ibadetteymiş, bağlılıktaymiş. Sen, hikmetsiz, anlamsız, deri diye yapılan kulluğum gördüğüm bir zamanda, niçin dedi diye aklını kullara kullanarak Allah'a ibadete koyun. Niçin dedi Allah, neydi hikmeti acaba? İşte bu hikmettir, bu akıldır. Soruncaya bu zerre radıyallahu anh, sen aklını Cenab-ı Hakk'a teslim et. Nerede işletilmesini istiyorsa orada işletmek üzere ondan tekrar al, öylece akıllı bir kul olmuyor. Aleyhisselatu vesselam. Ne muazzam bir ölçü değil mi? Akılla olmaz, akılsız hiç olmaz. Sadece akıl yavru olsaydı ne kitap ne peygamber gönderilmez, indirilmezdi. Yol bulmak için sadece akıl, ya da beraberinde tecrübe, ya da beraberinde danışma yeterli değildir. Bunlar yeterli olmayacağı için altı yüz sayıda, yüz on dört sure, Cenab-ı Hak bir kitap bildiriyor. Bununla yol bulalım diye. Peygamber gönderiyor, yaşam tarzını göstermek, bunun nasıl yaşanacağını göstermek üzere ve ondan sonra buyrun hidayet diyor. Demek ki akla güvenmeyecek ama aklı atıl, tembel, işlevsiz de kılmayacak. O şekil bir yol, kumul yolundur. Ve hananen, diğer bir haslet, kitap dedik, hüküm dedik, ve hananen, üçüncü haslet, içli bir insan. Şefkatli, merhametli, sevgi dolu, ta derinden sorumluluk hisseden, acıyarak bakan toplumuna, ne kadar önemli bir haslet anılır. Kılıç kullanır gibi ayet kullanmak, hadis kullanmak, terliğde bulunmak sözüm ona. İş terliği kaybetmiş, merhameti, sevgiyi, şefkati kaybetmiş insanın dinidir. Yahya'nın dini değildir. Yahya'nın dini şefkat doğrudur. Merhamet doğrudur. Uzatır elini. Reddetmesine rağmen, hakaret etmesine rağmen uzattığı kimse. Hatta fiilen müdahalede bulurup, zarar vermesine rağmen uzatmaya devam eder. Yahya elini. İçlidir. Çünkü o el, tutulmazsa tutmayan kimse ebedi cehennemdir diye, şefkatinden, merhametinden elini bir türlü çekmez. Yine o, imdada muhtaç kişiye elini uzatmaya devam eder. Bu rahmettir. Değerli arkadaşlar, merhametle bakmazsak, hem yol alamayız, hem yol gösteremeyiz. Bir peygamber hatırlıyor, diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmişte yaşamış bir peygamber. Kavmi onu davet ettiği şeyle ilgili reddetmekle kalmadı. Örgü resiye döndüler. Kan vere içerisinde bir taraftan darbeleri alırken, diğer taraftan, Rabbisine gönülden şöyle sesleniyordu. Ey Rabbim, affet bunları. Bunlar bilmiyorlar. Allah için söyleyin, böyle bir Müslüman tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Tanısaydık zaten bize, İslam çok güzel gördü. Tanımıyoruz. Bu kadar yanlış, kötü temsil edilmesine rağmen, yine elhamdülillah buradasınız. Milyarlar kere hamdolsun Allah'ım. Bu kadar kötü temsil edilmesine rağmen, şefikat, merhamet kalmamış, bizde sevgi kalmamış. Ben Müslümanım diyenleri bir kere biz, bağrımıza basacağız, sevgiye, rahmete, merhameti isim. Ve hananem, Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği isimlerdendir. Altyazı M.K. Então, aço aço aço, chapéu, titular, titular, titular. Então, o primeiro pessoal é que não tem não aconteceu, não tem trabalho. Eledingou porque ele não tem periods. Não temerez, não, nem nem. Porque o Brasil temDoR Foi... Foi... Foi, foi, o silence. Pode ouvir, há medida. E vocês têm sido dito ato, o que eu quero... É.? Está aí, senão... O Zelimberg da cidade, o que é o que tá no teu dialogue? O que você tem de falar? Não tem de falar? O que você tem que falar? O que você tem que falar? A melhorar você! A melhorar você, a melhorar você, a melhorar você. A melhorar você! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou te ter de ver como é que eu quero dizer. Eu vou te ter de ver como é que eu estou me doing. Eu estou trabalhando aqui. Eu estou me dando uma coisa assim. Eu estou me dando para fazer. Eu estou meio que eu estou me dando para fazer o meu tempo. Eu estou me dando para fazer. Eu estou me dando um só meu tempo pra fazer. E eu estou teando para fazer. É ao mesmo tempo, o que é o que é que a gente não pode começar, é um acabamento de ter que ver com as outras, sem ter que estimular, somente o Hillel, para que o chamado do Hillel, talvez seja o que você está pegando. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, para que estou aqui com algo que a gente não está pegando. Vem aqui. É isso aí que a gente tem um lance de... Pra que ela seja mais claro. Você não tem um lance de... Pra que um lance... Não tem um lance de... Olha só. Entrou. Não tem um lance... Não tem um lance... Assim... e o que o Senhor chelvez é um alimento de quem está em condicionamento? O Senhor tem uma força de quem está em condicionamento? Na Comunicidade de quem está em condicionamento. Na Comunicidade de quem está em condicionamento. E agora a gotta tá lá, agora a gente, essa pergunta é a gente mesmo, eu não acho que não sei. Ela é conhecida como um homem, o que é com um homem ou um homem, ou um homem tido. Eu acho que você não é muito mais. Eu não acho muito pior do que é. Eu não tenho que ter um homem aqui. Eu acho que é um homem tires. Eu não tenho que ter um homem aqui. Eu não tenho que ter um homem, ele tem dele hoje em dia. Eu não sou eu? Então, não pode falar mais do que a questão, né? Não pode ficar com essa coisa. Então, quando eu não posso levantar o que eu posso levantar, a gente está aqui em um grande e a pessoa que tava na região, e daí você vai o que eles vão ter que no lugar. Nós vamos ver que eles vão ter que ensinados, ótimohhhh ó ó ó ó ó em bola e sensorial que ela faz acreditar na data que você nãodua. Você tem que fazer isso. Mas a realidade é que você quer ver que a minha filha é com um papel. O papel é muito mais e sem uma coisa mais não. E a minha filha, que eu tenho que ver com a minha filha. Você tem que ver com a minha filha. Eu tenho que ver com a minha filha no chique, mas que você tem que ver. É que, depois, a minha filha no chique vizou. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 e não pode ser o que você tem. Então, o que é que você tem? É o que você tem. Não tem nenhum lugar. É isso aí que você tem que ter cuidado. E aí, ele está em um lugar. Eu sei que você não tem que ter cuidado. ou não salva? Não vale a pena, mas agora nem é difícil a pôr hoje a dia de abalha, e a primeira hora que a gente está aqui no setembre, tem o setembre, agora não podemos terminar de e-murte, no bifo. É o que a pule, não é a pule, não é a pule, não é a pule no setembre, Eu sei com o que eu posso fazer você. E você só pode voltar com a resposta da lei. Mas eu posso ter mais que a questão da lei. Não é só que eu posso, não é? Eu posso ter que ver você. Eu sei lá, não sei para que eu não sei. Eu quero que a história da lei. Eu quero que a lei que eu tenha tanto a coisa. Eu estou teando aqui. Eu estou teando aqui. Eu estou teando aqui. Eu estou teando aqui. O que é isso? Bem, a gente vai ter isso. Dizendo, O que está no postar de produto? Então, o que azar isso daí, o que é o que acontece? A verdadeira? O que as outras outras? Tentamente? Não, o que está indo por dentro? Tem, a forma de States, nem se красивamente, a área da elega et nigalão, como um direito à metadeira. Lá que o nosso poder de em terminação, não gostamos? Asso que o Hukuk, o seu poder é um poder de enal�enda e de currubus, ou seja, quem está precisando não gostamos. Aplas da nesta na sua resta, não é verdadeira. Por isso que é o que o que oculus é que é. O que é que o que o que dizia é? Acho que a gente está pegando por lá em mim agora. Talvez. O que você não trabalha muito, tem que entender que a gente está trabalhando. É isso que você não vai mudar. Um dia, um dia. E a gente se vê. Um passo. Um pouco mais. Um jeito não, um passo vai ser já falhar. Um sujeito não, não está falhar. o que o que saiu é? 1. O que nós temos? Mas, eme a gente que o jeito que ele tá no endavant, ele que ele tá no endavant, ele não era. Cortidade, cortidade, cortise, Cortidade, corte, 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 vocalidade. E fez. E me deu, Medina, o que deveria o que o daimliki de etfeme, emanet eder, e a riozul, e adeptar o que fazia. O hervoragem, que deveria ser. Porque, a riozul, o hervoragem, a riozul, o hervoragem, o hervoragem, o hervoragem, o hervoragem, não, 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 não. Não, não, por exemplo, não, porque vamos dar para a parte da parte, como vocês têm um caminho. Vamos atrás? Simbisão. 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 Então, a gente, a parte de briefizar o que tem aqui, o que o pai não tinha, aqui existem uma boa, aqui existem algumas primeiras. O que você tem, primeiro tem mais, que passar ou não vai dar pra? Já não vai dar pra? Você não vai dar pra? Mas não vai dar pra lá. Isso que está. Isso que está fazendo o corpo. É isso que está fazendo o corpo. Então, você não pode dar prazeria. A boca da boca da boca. Você precisa mostraram como você não pode parar. Isso não pode dar prazeria. Mas o cara da susto é tudo. mas o uso não da porra. O que tem aThes é um lugar de ver com a ver. Pelo que a irão para o pecado, a ircela, a ircela, 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 ircela. Irma, e Salihan. Irmã e Salihan, ircela, ircela. O mal é o que é? Ele mandou as mais saíra, não é a não é o que vai acontecer. Ele diz, a palavra em casa, a palavra para a gente não é só. Não é só que a gente não se senta aqui, o tempo, o tempo é só, É só, a gente não pode ter que ser, a gente não pode ter que ser, a gente não pode ter que ser, A cada dia tu, a cada dia tu, ele te cúteis, ele te cúteis. Quem vai lá atrás de lá atrás? Já a cada dia não, que é a uma, a cada dia eu também poder, já a cada dia tu, como é que ela. Já a cada dia eu estou fazendo uma situação jornada em dia. A cada dia já está fazendo uma criançacómo, tem em dia, tem tudo em dia, tem tudo em dia, Ведem a dia, com certeza que tem aqui. o que eu compro o que eu sou? Eu me lembro disso. Mas eu compro o que eu sou. Eu como o que eu sou, eu não vou pôr isso. Eu não vou pôr isso. Eu sou, eu não vou pôr isso. Mas isso é claro que eu não vou dar certo. Eu não vou pôr isso. Eu não vou pôr isso. Mas 2020. Valeu, obrigado. Obrigado. Presidente o QEPH. Obrigado. Obrigado, todos. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que eu vou fazer é que eu vou produzir uma coisa de coisa. e agora, o pessoal fica em campo bem, ele quer me ter que fazer um assunto e o pessoal está aqui, ele quer me ter que fazer um assunto que ele tem que ter que fazer. Então, que você está aqui, é você falar assim? Eu sei lá. Eu vou usar isso. Eu vou usar isso e eu vou usar isso porque você está aqui com muito tempo. Eu sei que ele está aqui com muito tempo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, nos abertos, nos abertos, nos abertos. Também, se vai acontecer de novo. A pauta, se vai acontecer de novo. E a pauta, o que é que você vai fazer de novo, agora é que você vai fazer de novo. É que vai passar a pauta ação, para nós vamos ver a pauta ação, porque o que vai acontecer de novo, é que vai acontecer de novo. Ou ela daí é só um mundo que a conta o bando de a toda a ciência é 18. Não tem muito tempo. É porque o brilho é que ele tem que ver no dinheiro dele, em uma maneira de Baguio, demek que é possível. Então é que isso é um tempo. Muito feito. Vamos lá para ele e para ele. Que é bom para o seu porto? Porque ele está com o que ele está a jogar para ele. Então pode ficar com o trabalho de um porto. Então, vamos lá, vamos lá. E isso é uma coisa que a gente estava no limite, muito rápido. E muito rápido, é isto que a gente estava criando. A gente está no limite, seguindo realmente. Mas naquele momento, a gente está no limite. Ela tem que ir embora por que ela está no limite. E você vai agora? Não importa o sistema de áudio, não importa não. O que você acha que nós ouvimos? O que você acha que nós não estancamos, ela é a estrela do mundo, mas também é o que você está em nossa 응ap Pitt, mas o que eu estou dizendo é uma impressão possível. Eu acho que o meu nome é dele, eu estou abertura, eu apeturo, eu acho que eu estou abertura. Eu vou abrir o mecanismo, E tem que ser um dos milhares de varrocha, eles vêm ter a melhor eterna ou não, e o derecha, o que ele entra e faz? Então, o marido é que você achasse. O que você achasse? O que você achasse? O que você achasse? E quando você achasse? Meio achasse. Você achou. O que você achasse? Aí o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Então vamos alessar, olha, nossos moitos. Vamos lá. Vamos lá. Venir e virar o meu. Vamos lá. Respondendo da reunião, nós temos que ver aquilo que é, mas o papão para o meu Fredo. Caternøm que o meu Fredo. E com os trajetos da e com os trajetos. O trajetos da o bernão doobre ou o trajeto, o trajeto da está o selame no afar. Beleza ofaced. E o bravo. Os trajetos da estão a fazer. Os trajetos da estão mostrando Sim, o senão está tãourrection. Uma senão é o final do que a uma vítima da outra situação, o senão é o único que a uma vítima que você está. Eu estou com o que a outra, o canal da uma vítima que eu sinto e segura. Eu com certeza que você está falando, ou você está falando, eu com certeza que você está falando. E aí o que é que vocês gostam? Os caralhos do corpo do tipo. Nego do meio, a parte do seu lado. Você pode ir para o corpo do corpo. Nego do corpo, não é? Nego do corpo, não é? Nego do corpo. Nego do corpo, não é? Nego do corpo, não é? Nego do corpo, não é? Nego do corpo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.